Olá, meus amigos e minhas amigas. Em cirurgia pediátrica agora, vamos fazer uma dica sobre outras malformações. Mas vamos combinar o seguinte, no capítulo que fala outras malformações, na verdade, nós vamos estudar algumas coisas das lesões cervicais da infância. Como seria, assim, uma cirurgia de cabeça e pescoço da criança. Bom, vamos começar pelas linfadenopatias cervicais, que são muito comuns na infância e podem ser devidos a processos inflamatórios localizados, desde processos respiratórios, mas também por processos sistêmicos, como a micobactérias, que é a tuberculose. Mas podem também ser neoplásicas, onde o linfoma de Hodgkin é uma possibilidade. Agora, a linfadenopatia, normalmente ela é autolimitada, mas caso o linfonodo tenha mais de 2 centímetros, seja fixo a planos profundos, duros ou coalescentes e persistentes após 6 meses, eles merecem uma biópsia. Outra lesão sobre malformações em pescoço de paciente pediátrico é o torcicolo congênito. Ele decorre da fibrose e encurtamento do músculo externo cleidomastóide, formando uma tumoração cervical com dificuldade na mobilização. O tratamento deve ser feito com estiramento, exercício e fisioterapia. Caso haja falência desse tratamento, indica-se o tratamento cirúrgico que consiste na secção do músculo externo cleidomastóide nos seus pontos de inserção, liberando a movimentação do pescoço. Uma outra situação importante e comum é o cisto tireoglosso, que ocorre sempre na linha média cervical anterior e por falha do desenvolvimento da tireoide. No exame físico, observa-se o famoso sinal de cistrunk, que lá a presença de um cisto na linha média, que acontece uma mobilização dele quando acontece a protusão da língua. O exame de imagem confirma o diagnóstico que o tratamento cirúrgico consiste na retirada do cisto e do seu trajeto até o fórum cego da língua, lá na base da língua, e também com resecção da parte anterior do ossoioide, onde atravessa esse trajeto. Os vestígios dos arcos branquiais também devem ser estudados, e ocorrem por falha na involução do primeiro ao quarto arco, levando a uma persistência normal. Geralmente são tumorações laterais, sendo mais comum o cisto da segunda fenda, que está na borda anterior do esternocleidomastóide, no terço proximal, com o trajeto dele cruzando a bifurcação da carótida e encerrando na fossa tonsilar. Esses cistos podem se complicar com fístulas e infecções de repetição e merecem o tratamento cirúrgico. Por fim, a outra lesão que merece ser mencionada é o higromacístico, que é o linfangioma congênito. Ele é lateral e posterior ao pescoço. São observados já no ultrassom morfológico antenatal. O tratamento com esclerosante, como a bleomicina, são relatados além do tratamento cirúrgico, e tem alto índice de recidiva. Certo? Vamos lembrar dessas malformações cervicais, que pode ser motivo de perguntas. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti